Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais uma novidade que chegou aqui no Espaço Pesca Vara Lock by Nelson Nakamura, em parceria aí com a Maruri Só que agora é em versão molinete, tá pessoal? O pessoal pediu, eu trouxe aí a carretilha O pessoal gostou demais, esgotou inclusive muito rápido, mas o pessoal falou Eu quero a molinete, eu quero a molinete Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Eu tô com três opções aqui pra vocês, só como exemplo pra vocês, tá pessoal? Então eu trouxe aqui pra vocês, todas elas são 6 polegadas, tá pessoal? 1,80m, essa aqui é 6 a 12 libras, essa aqui 6 a 14 libras E essa aqui, na minha opinião, a grande estrela aí da situação, 3 a 7 libras Pra você fazer pescarias ultralight, pescarias com esquinha pequena É muito bacana, inclusive eu vou abrir exatamente ela pra mostrar pra vocês Todas são iguais, tá? Só vai mudar aí as livragens Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo Começa aí pela capa, né pessoal? Ela tem duas abordagens aqui na capa Uma, você vai tirar o cabo Certo? Olha que vara bonita e bem feita E na outra, na outra, você vai tirar a vara em si, tá pessoal? Então essa aí é a Lock by Nelson Nakamura Lembrando que é uma vara de duas partes E ela é bem bacana, porque a haste dela é praticamente no cabo, né? O que faz com que você não perca a envergadura da vara A envergadura da vara continua igual aqui, ó Bem, bem, bem bacana Ela enverga interesse É uma vara de ação, vamos dizer assim, média, né? Ela é moderada Ação rápida com a ponteira moderada É bem bacana Você alinha aqui, encaixa ela aqui Eu não vou apertar demais, tá? E aí você tem uma vara grande aí De seis pés de comprimento Muito bacana, muito bacana mesmo Bem, bem, bem legal Olha, olha como essa vara é sensível, tá pessoal? É sensível pra caramba Já vem com a ponteira Mostra a ponteira aqui, ó Já vem com a ponteira antirrosco, tá pessoal? Isso é bem bacana, tá? Ela é muito bacana aí Pra você trabalhar com as isquinhas pequenas Vou mostrar aqui no detalhe pra você a vara A vara é bem bacana Eu vou girar ela aqui pra você, ó Olha só É bem, bem, bem bacana mesmo Versão molinete, tá pessoal? Vara top demais Lock by Nelson Nakamura Em parceria aí com a Maru E agora a versão molinete Que eu trouxe aqui pra vocês O link desse material tá aqui na descrição do vídeo Varinha de sete libras, pessoal Pra você trabalhar as isquinhas pequenininhas aí É bacana demais Deixa eu só comentar com vocês Eu não comentei O casting dessa vara aqui, ó Pra você usar isquinhas de 2 a 6 gramas Imagina você arremessando isquinhas de 2 gramas Top demais Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha pra gente E se inscreva no canal E aciona o sinetinho Pra você não perder conteúdo nenhum Que a gente faz com muito carinho aqui pra vocês Valeu pessoal, um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma